Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Pratica o comunismo tropical, farrista, indonista e coisa e tal. Sei que tá russo, mas não baixo o astral, meu soviete vai brincar o carnaval. Sei que tá russo, mas não baixo o astral, meu soviete vai brincar o carnaval. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Vai curta o fascismo pra lá, vai curta o fascismo pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Vai curta o fascismo pra lá, vai curta o fascismo pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Pratica o comunismo tropical, farrista, indonista e coisa e tal. Sei que tá russo, mas não baixo o astral, meu soviete vai brincar o carnaval. Sei que tá russo, mas não baixo o astral, meu soviete vai brincar o carnaval. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Eu curto Marx, eu amo Lenin, sou camarada como Nadal Sene. Vai curta o fascismo pra lá, vai curta o fascismo pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Vai quando é fascismo pra lá, vai quando é fascismo pra lá Vem pra lá, vem pra lá